Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira a pauta desta segunda-feira, 12 de novembro, na Câmara de Vereadores de Itapes. Piso de providência número 031 de 2018, de autoria da bancada do MDB, que incita a administração pública a promover a devida limpeza na localidade do loteamento Tejada, situado no Balneário Rebelo, próximo à quadra de esportes. Conforme é levado o número de reclamações por parte dos moradores do bairro, há o acúmulo excessivo de lixo, entulhos e vegetações desnecessárias. Piso de providência número 032 de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchin, referente ao grande espaço desocupado na rua Leucádeo Garcia e demais ruas. E resolução de mesa número 023 de 2018, de autoria da mesa diretora, informando que não haverá expediente na sexta-feira, dia 16 de novembro. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe de debates e assuntos do município.